Que mudança da Fernanda. Eu nunca a vi dizendo com tanta sinceridade que te amava. Não sabe como eu fico feliz. Deve ser muito bonito ouvir os filhos... dizerem que amam a gente, não é? Antonieta, por que nunca se casou? Eu sei que vários homens estiveram interessados em você. O problema é que eu nunca encontrei o amor da minha vida. Um homem a quem eu amasse como você ama o Wolfwald. O problema é que você ama o Wolfwald. Tudo perde sentido e é melhor o vazio que o olvido. Eu prefiro deixarte partir que ser teu prisioneiro. E não vayas por aí dizendo ser a dona de meus sentimentos. Não, não vayas presumindo que me has roubado o coração. E não me queda nada mais. Não, não vayas presumindo que me has roubado o coração.